E aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gaiman e dessa vez vamos fazer uma coisa diferente no canal que é uma tag se vocês gostarem deixem muito like eu posso fazer com mais pessoas e do vídeo começar que vai ser muito curto eu vou apresentar a pessoa que vai fazer até comigo E aí pessoal eu sou o suposto é nós pegamos um monte dessas perguntas que nós fizemos e vamos responder se já ou não quem não entendeu entende no meu do vídeo se no meu do vídeo não entendeste não vai entender mais já traíste alguém mesmo sem querer é não já traíste alguém sim é mesmo sem querer sim um dois três e cara eu nunca sou santo já ficaste mais de três dias sem tomar banho um dois três e ela foi na casa da minha tia né foi aprender a cuidar de cães todos 10 19 horas a luz tava eu não gosto de tomar bão no escuro passou um dois três quatro cinco seis sete dias e e a força alguma vez os teus pais souberam sobre um relacionamento teu namoro um dois três e foi no único relacionamento sério contigo até agora na minha vida e o pai me deixou no meu telefone viu os registros de chamada perguntou quem era e me obrigaram a lhe apresentar essa parte já é da outra pessoa já vem mandar não deixa já pensou em ficar com alguém sem gostar dessa pessoa eu não gostava eu não gostava de ninguém todas as meninas que ele gosta eu também só falava também vou namorar com ela então tava falar já pensei em ficar com alguém mesmo sem não lhe gostar foi isso muitas vezes muitas vezes uma pergunta tua você já bebeu alguma bebida alcoólica qualquer mesmo que tem um por cento de álcool alcoólica um dois três e já não explica vocês como a bebida vamos explicar os dois eu já bebi uma vez bebi amarulha provei amarulha no corpo da minha mãe depois quando morre acabou o corpo não acabou o corpo outro outro eu já bebi com a espirinha de rosca preta foi na festa eu não gosto de álcool me faz uma comissão na garganta e ó tava da champanhe não sabia que tinha não sabia que tinha 5% de álcool e bebi depois fui dormir bem ressacado você vai falar já você alguma vez se acabou na escola um dos e aí o hello darkness my old friend tava segunda era o menino mais tranquilo da escola hoje um dia fiquei sentado no canto da escola que ela pensasse que tu tá doente afinal se cagou na educação física a professora não tava me deixar sair eu a pediola criança mesmo de 5 anos você não tá deixando na casa de banho e aí e aí se cagou em mim pôr o dedo no nariz e disse que tu é nada ou se você já fez um, dois, três e pelo que eu me lembro eu nunca fiz pelo que eu me lembro eu mas se calhar algumas pessoas que estão aqui já fizeram última pergunta pra acabar com a tag, última pergunta você já imaginou uma vida inteira com as tuas ou com o teu ex um, dois, três e... não dá pra falar mais ou menos? Bete, eu já? eu já? não, mas... o meu já tá de toda hora ela me falar isso eu tava toda hora também a pensar como é que seria se até uma vez eu não tentava se falar os fenômenos dos filhos agora explica tá vendo você explica uma vida inteira e há muito tempo que não tavam juntos só assim? e há assim eu vou falar o meu o que que eu imaginava? imagina eu ver mas numa casa, o carro número de filhos 10 agora não comer batumbo agora não comer batumbo 12 não, 12 não vocês ouviram muito uma voz a falar no vídeo não sei o que no fim vou meter uma foto vamos meter uma foto de nós os três isso tudo pra vocês pra não ficarem na curiosidade de quem que tava aqui a falar porque ele tem um pouco... mas não se entusiasme tem um pouco de vergonha mas é muito bonito quem é menina? epa, aceito o número de telefones tô carente foi muito bom e a Rosana obrigado pela participação isso tudo se tem um bom número de likes vou chamar outra Rosana então espero que vocês tenham curtido do vídeo compartilhem nas vossas redes sociais se querem mais tags pro canal é só falar então muito obrigado por estar aqui valeu fui não 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 Tchau, tchau.